Maravilhoso... fantástico... Nossa... eu nunca adorrei tanto na minha vida... Sinceramente... eu me agradeço a você... É... imensa... Não... não tenho palavras... E a... Eu vou me dar conta... ele mandou dois cursos... Como é que eu vou me dar conta... Menina... Nossa... eu fico pioras... Porque eu acho assim que... São investimento... São pedindo para tanto conteúdo... Que eu sinceramente... Muito obrigada... Eu às vezes nem entendo como é que eu me agradeço... Eu não tenho tempo de interagir... Mas eu tenho tempo de me agradeço a você... Entendeu... todo o seu curso... Fantástico... muito obrigada... É só isso que eu quero dizer... E super recomendo... Eu sempre falo... Para as minhas amigas... Não dá... 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 Pessoal... Sejam todos bem-vindos... Que bom que vocês estão aqui... Porque hoje... É o dia do grande sorteio... Você sabe... Está escrito aí... Mapa do vinho... Gente... Deixa eu ajustar melhor essa câmera aqui... Ficar mais perto de vocês... Porque hoje... É um dia muito especial... Vocês não sabem o quanto eu esperei por esse dia... Eu acho que vocês também... A gente... Olha... Você que esteve comigo aqui... Desde a segunda-feira... A gente teve lá o nosso documentário... Passamos por tanta coisa... A gente conversou sobre os tipos de vinhos... A gente fez um monte de exercício... A gente fez exercício de canudinho... Fez exercício de fruta... Até liquidificador entrou por aqui... E agora chegou o dia da gente fazer... O nosso grande sorteio... E eu vou contar algumas coisas para vocês aqui também... Alguns atalhos... Que eu tenho aqui... Que me ajudam a identificar bons vinhos... Deixa eu só fazer uma coisa aqui... Tirar o meu som aqui... E pronto... E vamos nessa... Então gente... Olha só... Para quem chegou aqui... De... Quem está perdido ainda... Só quero lembrar rapidamente... Para vocês aqui... Como é que... Quais são as regras... Do nosso sorteio... Para que você possa participar... Para você saber que você está participando também... Olha... Você precisava participar atentamente... De todas as aulas... Do mapa do vinho... Né... Você... Acho que você participou... Você seguiu aqui... Está sempre com a gente... Depois... Responder o quiz... Que vai ser... Que foi liberado... Né... O quiz foi liberado... Na quinta-feira... Você tinha... Quinta-noite... Sexta... Sábado... E agora o domingo... Para você poder... Fazer... Até as seis horas da tarde... Depois não tinha mais... Né... E aí... Deu outro... Outro ponto importantíssimo... Que a gente tinha que... Que você tinha que seguir... Era... Acertar sete ou mais questões do quiz... Então... Quem acertou sete ou mais... Está participando... Quem acertou seis... Cinco... Quatro... Aí não participa... Não tem jeito... Vai para... Vai para... Para recuperação... Vai ter que voltar lá... Vai ter que assistir de novo... O mapa do vinho... E participar ao vivo... Do sorteio de hoje... Tá... Por quê gente... Porque olha... Hoje eu vou fazer o seguinte... A gente vai... Eu vou conversar... Eu vou contar para vocês aqui... Esses meus atalhos... Daqui a pouco... A gente vai fazer o sorteio... Tá... Quando eu for fazer o sorteio... Você tem que estar aqui comigo... Você não pode sair... Porque eu vou sortear o seu nome... Saiu o nome X lá... Da pessoa... O pessoal... A gente está... Está todo mundo aqui... A equipe está toda pronta aqui... Toda preparada... Vai me dar o telefone... Com o... Eu vou ligar para você... Já vai estar com o número ligando aqui para você... Vou colocar no Viva Voz... E a gente vai conversar... Só que eu vou te falar... Olha só... Eu vou te falar... Uma palavra-chave... Que eu não vou falar agora ainda não... Vou falar daqui a pouco... Tá... Se você atendeu o telefone... Falando alô... Perdeu... Se você não atendeu o telefone... Perdeu... Se você... Não tem que atender o telefone... Falando aquela palavra-chave... Se... Aí a gente vai sorteando outras pessoas até... Dar certo... Tá bom? Gente... Mil reais em vinhos... Mais o curso Segredos dos Vinhos... Tá... Então... Você não pode perder... Então... Fique de olho aí... E você pode estar me perguntando... Porque tem gente que perguntou... Falou... Poxa... Mas... Eu não sei se eu acertei as questões... Se eu não acertei... Quais foram as respostas corretas... Então... Eu vou te mostrar aqui... Vamos fazer uma revisão... Rápida... Dessas... Dessas perguntas aqui... Porque aí fica... Você já vai fazendo... Você já vai fazendo o seu gabarito aí... Para saber se você acertou ou não... A primeira questão era... Para beber bons vinhos... Você precisa de... A resposta certa era conhecimento... Né gente? Olha... Nós estamos aqui por conhecimento... A gente está junto aqui... Justamente... Para que a gente possa ter mais conhecimento... E a gente possa beber melhores vinhos... Com conhecimento... A gente faz tudo isso... Então... Vê aí... Vai anotando... Vai anotando se você acertou ou não... Se você quiser... Vai comentando aí... Acertei ou não acertei... Sim ou não... Coloca aí para eu saber... Para eu já ficar sabendo quantas pessoas estão aqui junto comigo... A segunda pergunta era... Por que eu devo... Por que eu deveria girar a taça com o vinho? Tinha algumas respostas bem interessantes lá... Mas é para liberar os aromas... Quando você pega a sua taça... Aliás... Não brindei com vocês... A gente vai brindar... Quando... Você... É isso... Eduardo... É isso que eu estou dizendo aqui... Vai anotando aí... Você vai ver... E eu tenho aqui... Uma lista de todo mundo... Com todos os acertos de todo mundo... Quando você gira a taça... Você percebe... Você... Volatiza o álcool que tem aqui... E libera os aromas... Lembra que a gente falou sobre isso... Na aula de aromas e sabores... Lembra disso? Olha... Vamos para a pergunta 3... Vamos ver o que tinha na 3... Sobre a cor dos vinhos... É correto afirmar que... Eles vêm... A cor... A cor do vinho... Vem da pele da uva... Que é a pele que tem a pigmentação... Lembra na primeira aula... Que eu mostrei para vocês... Peguei uma uva tinta... Uma uva escura... Uma uva vermelha... Cortei um pedaço da pele... Dentro da polpa... A polpa era o que? Era branca... Era verdinha... No caso... Porque tinha uma sementinha e tal... Mas é branco... Então... Tanto é que a gente viu um Malbec branco... Lembra que eu mostrei para vocês... A gente até sorteou um Malbec branco... Foi interessante... Vamos ver a nossa questão número 4 aqui... Vamos ver o que a gente tem aqui... Número 4... Qual era a nossa questão número 4... Como os aromas se formam... Tinha até uma resposta lá... Tinha uma das questões... Uma das opções... Na verdade... Que era com adição de aromas... Uma coisa assim... Gente... Não pode adicionar nada de aroma... Não pode adicionar fruta... Não pode adicionar nada no vinho... Só uva... É 100% uva... Então os aromas são formados durante a fermentação... E a maturação... Lembra... Os aromas primários são feitos na fermentação... Eles vêm com o vinho... São modificados durante a fermentação... Vêm com a uva... E são modificados durante a fermentação... E você tem também a maturação... Quando você coloca eles em barricas de carvalho... Ou com o tempo mesmo... O vinho vai se modificando... E vai ganhando aromas terciários... Então essa era a resposta... Era a resposta A... Como é que está aí? 4 de 10... Boa... Boa... Vamos escolher outro aqui... Vamos... Vamos escolher outro? Não... Vamos para o próximo aqui... Que é o 5... Opa... Esse é o 6... Deixa eu colocar... Pera aí... Peguei o 6 aqui... Porque está pequenininho aqui na minha tela... Não consigo ver... 5... Ih... O 5 eu pulei... O 5 eu não tenho aqui... Eu não sei... Ah... Meu Deus... Eu perdi o número... O 5 aqui... Alguém pode me falar... Vocês me falam a questão 5 aqui... Ou tem aqui... Se vocês puderem me falar... Depois da questão 5... A gente pula e depois... Qual era a questão 5? O termo reserva... O termo reserva... O termo reserva... Garante qualidade... Qual era a resposta certa? Vamos lá... Pera aí... Pera aí... Deixa eu já a 6 aqui... Pera aí... Fica aí... Fica aí gente... Fica aí... Porque pulou... Não sei por que não tem o slide 5 aí... Que coisa estranha... O vinho tem um tratamento... É... De qualidade... Pera aí... Pera aí... Que a gente vai falar... Deixa eu falar os 6 para vocês... As uvas, tintas e brancas... Mais conhecidas e bebidas do mundo... São respectivamente... Cabernet Sauvignon e Chardonnay... Cabernet Sauvignon é a uva tinta mais plantada... Inclusive no mundo... A Chardonnay não é a branca mais plantada... Mas é a mais conhecida com certeza... Qual é o número 5? O vinho tem um tratamento especial na vinícola... Mas não quer dizer que é de guarda... Ah... O termo reserva diz que... O que o termo reserva quer dizer? Qual era a opção? Não sabe... Não sabe a opção... Não tem problema... Mas... Que o vinho teve um tratamento... Olha... O que o termo reserva quer dizer? É o número da questão 5... Que o vinho teve um tratamento especial na vinícola... Mas não garante a qualidade dele... Lembra que eu falei para vocês? Foi até uma barra de ouro... Vocês lembram disso? Que a gente falou... O termo reserva é muito importante... Porque às vezes você vê... Eu tenho um vinho reserva aqui... Cadê? Esse aqui? Não... Não é... Ah... Eu achei que eu tinha um vinho reserva aqui... Enfim... Não tem... Mas os vinhos reserva... A não ser os da Espanha... Na Espanha sim... A gente tem uma legislação muito forte... Mas... Não quer... Nos outros países... Cada produtor é o que diz... O que é o reserva para ele... Tá? Então isso é importante você... Ficar atento... Porque é uma questão... Até para você não ser pego de surpresa... A questão número 7... Marque a opção... Que contém uvas... Só a opção que tem... Só uvas tintas... E a gente tinha algumas pegadinhas ali... Tinha... Sauvignon Blanc... Por causa da Cabernet Sauvignon e tal... E a resposta certa era D... Merlot... Que é uma uva tinta lá da França... Uma tinta... Uma uva mais macia... Pinot Noir... Que é uma das uvas mais elegantes que a gente conhece... E Cabernet Sauvignon... Que é a mais plantada... A mais conhecida que a gente já falou... E aí... Como é que tá aí pessoal? 6 de 10... Boa... Então tá dentro... Tá dentro... Tá acompanhando... O importante é fazer 7 pelo menos... Tá? Então 7... Agora a questão 8... Quais são os aromas que todos os vinhos têm? Lembra? Eu falei antes já... Essa aí era para você ir treinando na anterior... Os aromas que todos os vinhos têm são os florais, frutados, ervas ou especiarias... Minerais e vegetais... São os aromas primários... São aqueles aromas que vêm com a fruta... Vêm com a uva... Vão para a vinificação... Dentro da vinificação... Quando a levedura começa a agir... Ela começa a modificar esses aromas... Mas o aroma que tá com ela ali... Ele vai ser modificado... Mas não vai ser modificado por completo... Né? Ele vai... Ele vai sofrer alguma... Alguma diferença ali... Vai melhorar até a complexidade... Mas ele vai se manter... Você vai sempre encontrar... Ou floral... Ou frutado... Ou ervas e especiarias... Ou mineral... Ou vegetal... Um desses... Pelo menos você vai encontrar em todos os vinhos... Tá? Número 9... Vamos lá... Vamos lá... Qual é a principal característica dos espumantes? Gente... A gente falou bastante sobre espumante... Né? Os espumantes são os coringas... Eles estão sempre aí com a gente... Se você tem alguma dúvida... Se você fala... Puxa, eu não sei... Será que eu vou... Essa harmonização vai dar certo... Não vai... Será que vale a pena... Eu colocar um tinto mais forte... Um tinto mais leve... O espumante... Por conta da sua alta acidez... Claro... Por conta de outros fatores também... Mas a alta acidez... Ajuda demais... Na sua... Na sua harmonização... Então... E essa é uma característica que todo espumante tem... Você não vai encontrar um espumante com baixa acidez... Isso não vai acontecer... Ele pode ter... Uma cor bonita... Tinha lá... Os espumantes teriam uma cor bonita... Ele pode ter... Mas não é a principal característica... Pode ter cor feia... Mas todos eles vão ter... Acidez... Vamos lá... E a nossa... Pergunta número 10... Qual é o papel do enólogo... Na produção do vinho... O enólogo... É quem faz o vinho... É... Existe uma diferença... O enólogo... Enólogo... É quem faz o vinho... Quem faz e acompanha a produção... Até ele ficar pronto... Enófilo... Enófilo é quem gosta de vinho... Eu sou um enófilo... Eu gosto de vinho... Vocês aqui... São enófilos... Vocês gostam de vinho... É... Você... Todo mundo que gosta de vinho... É enófilo... Eu não sou... Eu não produzo vinho... Eu não fiz faculdade de enologia... Eu não sou o enólogo... E sommelier... É aquele que serve o vinho... Que trabalha numa importadora... Que trabalha... Selecionando vinhos... Trabalha... Fazendo pontuação de vinhos... Tudo isso... Eu sou sommelier... Eu fiz um curso de sommelier... Então... É... Mas... Tem essa diferença entre sommelier... Enólogo e enófilo... Tá bom? E aí... Como é que foi, hein gente? Me diz aí... Bastante gente dentro do sorteio, né? A gente teve mais de 1.400 pessoas... Dentro do sorteio... Bastante gente... Tá muito legal... Que bom... Olha... Ó... Mais de 1.400 pessoas dentro do sorteio... Mas a gente não tem 1.400 pessoas aqui... Lembra? Os fortes ficam até o final, né? Aliás... E a hashtag até o final, hein? Não veio... Não vi... Eu não sei se vocês colocaram... Eu não vi aqui ainda... Vamos lá... Vamos lá... Hashtag até o final... Pra quem vai ficar aqui... Porque, gente... Eu tenho aqui 1.400 e tantas pessoas... Que responderam... Certo... Só que não tem esse tanto de pessoas na live... Então, quer dizer... Você tem mais chance ainda de ganhar... Fica aqui comigo... Porque tá aumentando só a tua chance... Tá? E olha... É... Como eu disse... Esse é um sorteio... Que é... É um sorteio inédito... Você nunca viu alguma coisa desse tipo... São mil reais em vinhos... Tá? Você vai escolher os vinhos lá da Evino... Né? Que é um dos maiores e-commerces de vinho do mundo... Tá? Então tem muita coisa legal lá... Eu... Desculpa... Eu... Seleciono vinhos todos os meses lá na Evino... Gosto muito da seleção que eles têm lá... Mas... Pensa o seguinte... Se você... Imagina se você ganhasse esse prêmio... E não soubesse escolher os vinhos... O que que ia acontecer? Provavelmente... Você poderia... Escolher vinhos ruins... Claro que poderia... Se você não tem conhecimento... Pra isso... Eu vou te dar também... O curso Segredo dos Vinhos... E olha... Essa é a combinação perfeita... Porque você tem... Você vai encher sua adega... Você vai colocar bastante vinho aí na sua adega... O vinho que você quiser... Mas mil reais é um bom valor... E você vai saber escolher... Porque o curso Segredo dos Vinhos vai te dar essa base... E olha... Muita gente tá perguntando sobre o curso Segredo dos Vinhos... Então eu quero te contar agora... Até porque... Você precisa saber o que você vai ganhar... Né? Você precisa saber o que é o curso Segredo dos Vinhos... E a gente inclusive vai abrir também uma turma nova do Segredo dos Vinhos... Então... É importante que você entenda como é esse curso... E pra isso... Eu quero te contar uma coisa... É... Você... Sabe... Porque a gente... Eu quando comecei a fazer esse curso... Eu... Pensei o seguinte... É... Por que que eu faria esse curso? Né? Por que que esse curso existe? Esse curso foi feito... Pra que você possa... Escolher melhor os seus vinhos... Você possa fazer melhores harmonizações... E todas essas... Com 100% de segurança e confiança... Isso é muito importante... Que você tenha segurança e confiança... Sem gastar grandes fortunas... Você não precisa gastar muito dinheiro... A gente já falou sobre isso... Você precisa de conhecimento... E principalmente... Com resultado rápido... Não dá... Pra você ficar com... Esperando muito tempo... A gente sabe... Você quer beber um bom vinho... Amanhã... Semana que vem... Então você precisa de resultado rápido... E isso... Esse curso Segredo dos Vinhos... Vai trazer pra você... E você pode me dizer... Bom... Mas... Como que isso é possível? Né? Como é que eu vou... Como é que eu vou fazer tudo isso? Olha... O método que eu tenho... Esse é um método exclusivo... Você viu aqui... O que a gente tá fazendo aqui no mapa do vinho... Eu posso dizer que é uma... É uma degustação... Né? Usando um termo até que a gente tem no vinho... É uma degustação... Do que a gente tem... No Segredo dos Vinhos... Do método que eu criei... Esse é um método exclusivo... Que ele é voltado muito pra prática... É importante que você tenha teoria... Você tem muita teoria no curso Segredo dos Vinhos... Eu vou te contar aqui como é que funciona... Mas você tem muita prática... E uma prática que te traz... Como eu disse agora... Resultados rápidos... Isso é o mais importante... Você fez o exercício do canudinho comigo... Você percebeu... Na hora... O que é o tanino... Eu tenho certeza que se você fez... Você percebeu na hora... O exercício de acidez... Você percebeu na hora... Então... O que a gente vai ter no Segredo dos Vinhos... É o que a gente fez aqui no mapa do vinho... Só que mais aprofundado... Certo... Então... Eu vou te mostrar aqui... O que você vai ter... Dentro do curso... Você vai ter... Olha só... Nesse curso... Você tem aulas gravadas... Você tem aulas... Muitas aulas gravadas... Você tem mais de 40 aulas gravadas... De aromas... Sabores... Harmonização... Tipos de uvas... Eu conto um pouco pra você... A história do vinho... Como começou... De onde veio lá... Há 7 mil anos atrás... Enfim... Você tem um giro pelos principais países... Vai que você vai viajar... Um dia lá pra Argentina... Ah... Eu vou pra Argentina... O que eu vou buscar... Eu conto pra você... Qual vinho que você vai buscar lá na Argentina... Ou... Se você fala... Puxa... Eu tô afim de conhecer vinhos do Chile... Por onde eu começo... Eu te conto lá também... Você tem... Tem um lódulo que chama... Vinhos para momentos inusitados... Tem lá... Piquenique e tal... Mas tem também... Pra aquelas horas mais quentes... Enfim... É muito bacana... O pessoal gosta bastante desse aí... A gente tem uma lista de vinhos bons e baratos... Eu tenho uma lista de dúvidas frequentes... Um monte de dúvida que eu já respondi... Logo no primeiro módulo já tá lá... Tá? E tem muito mais, gente... E o melhor... Tudo isso tá disponível já... Você quando entrar pro curso Segredo dos Vinhos... Você já vai poder... Você já vai poder começar... Você já vai poder entrar imediatamente... Nessas aulas que você quiser... Além dessas aulas gravadas... Você tem as aulas ao vivo... Que são via Zoom... Como é que funciona? A gente vai marcar um dia... Eu vou dizer pra vocês... Olha, alunos... Nós vamos fazer uma degustação dia... Primeiro de outubro, por exemplo... Tem tempo pra você comprar... Com dois vinhos... Com o vinho X e o vinho Y... Você compra em tal lugar... Com desconto, obviamente, né? Porque a gente... A gente sempre faz isso... Com os parceiros, né? Pra que você possa comprar... E você... A gente vai degustar juntos isso, tá? Então, você tem aí... Um aprendizado muito mais acelerado, tá? Deixa eu mostrar pra você... Só pra você ter uma ideia aqui... Pera aí... Deixa eu só te mostrar... Pra você ter uma ideia... Como é que é o curso... Olha só que legal... Ó... Tá vendo aí, ó... Eu tô... Aqui é um videozinho rápido... Pra você ver... Olha só... Os módulos que tem aí... Tô eu paradão assim... Tô meio assim... É porque... Tá pausado o vídeo... Mas poderia ter deixado rolando aqui esse vídeo... Tudo isso que tá aí embaixo... Tá rolando aqui na tela... São os módulos... Olha só... Quanta coisa que tem pra você assistir... Então... É muito interessante... Além disso, gente... A gente tem... As nossas degustações guiadas... Essas degustações, como eu disse pra vocês... Elas são via Zoom... E elas são muito importantes... Você vai ter o mesmo vinho lá comigo... Só que é muito importante que você... Você vai aprender... Você vai degustar como um profissional... Então a gente vai parar um momento... Depois vira uma festa... Vira uma festa... Eu já vou contar... Porque eu sei que tem aluno aí... Que vai falar... Ah, a gente fica lá conversando... É verdade... Mas antes... A gente degusta... A gente vai lá... Prova... Sente os aromas... O que você tá sentindo... O que eu tô sentindo... Enfim... A gente faz isso... Pra que você possa realmente entender... E se aprofundar nos vinhos... Tá bom? E claro... Você sabe... A gente não poderia deixar... De ter alguns bônus... Porque... Todo mundo gosta de bônus... Não é? E o curso Segredo dos Vinhos... Tem bônus também... A gente tem... Olha... Descontos em sites... E lojas de importadoras... Falei pra vocês... Eu... Eu... Eu compro vinhos todos os meses... E... Bom... Evino, por exemplo... Que é parceira nossa aí... Pra esse sorteio... A gente tem um cupom de desconto pra Evino... Tem várias outras... Muitos... Tem... Mais de... Deve ter umas 20 lá... Não sei... Que você tem desconto... Então... Só... Olha... Eu... Nem fiz a conta esse mês... Aliás... Fechou o mês agora... Eu não fiz a conta... Mas eu economizo 300... 400 reais... Que eu economizo... Que eu tô considerando... Usando o meu cupom... Sei lá... Eu economizei 10 reais... 20 reais... 30 reais... É uma maravilha... Esses cupons de desconto... São cupons exclusivos pros alunos... Tá... Além disso... Cinco degustações ao vivo... Junto comigo... A gente vai tá próximo... A gente vai tá junto... Isso é o mais importante... Eu quero... Eu quero tá próximo de vocês... Você vai ter um... Uma... Um espaço... Uma área... Tirar dúvidas... Na Hotmart... Que é a plataforma que a gente usa... Tá... Você pode... Você tá assistindo a aula... Tá vendo lá... Pô... Tô com uma dúvida aqui... Você coloca lá... E você... É... Então pergunta... E eu respondo pra você... Você tem o nosso grupo do WhatsApp... Que você pode mandar pergunta também... Se você quiser... E você vai... É... A gente vai te responder... Muitas vezes... A gente conversa mais pelo WhatsApp... Do que pelo Tirar Dúvidas... Mas você pode usar os dois canais... Tá... Esse grupo do WhatsApp... É um grupo fechado... Só pros alunos... Mas é aberto pra falar... Então você pode... Você vai ficar à vontade ali... Pra conversar... Então só os alunos... Tá bom... E o suporte técnico da minha equipe... Como eu falei... Tá todo mundo aqui... A gente tá junto... Eles são super solistos... Vocês já devem ter visto... Se você teve algum problema... Alguma questão... Você sabe que... A gente resolve ter... A gente resolve no máximo... No tempo mais rápido possível... É uma equipe muito bacana... Que... Sem dúvida... Você vai... Vai poder... Se você precisar usar... Você vai usar bem... Fique tranquilo... Só que olha... Pra essa turma... Sempre que a gente vai abrir uma turma... A gente tem alguns bônus especiais... E essa não poderia ser diferente... Então... Você vai ganhar... Se você entrar pro curso Segredo dos Vinhos... Você vai ganhar uma degustação presencial... Esse é o único curso... Olha... Olha que interessante... É o único curso... Que você tem... Você tem degustação... Online... Esse é o curso online... Mas você tem presencial também... Por quê? Porque eu tenho um evento... Que chama Encontro de Vinhos... É um evento que passa por diversas cidades... Você vai escolher a cidade... Que é mais próxima de você... De repente você mora em BH... Você mora em Minas... Você fala... Eu vou no de BH... Tá bom... Não tem problema... Quando for em BH... Você vai receber lá um cupom... Você vai poder ir... Com super desconto... Você vai participar... Só que lá... Você vai fazer uma degustação especial comigo... A gente vai andar junto... Eu vou escolher os melhores vinhos da feira... A gente vai provar... E vai comentar... Todos eles... Tá? Então... Isso... Isso... Olha... Não tem preço... É muito bacana... Você vai participar... De sorteios... Como esse aqui... Ah... Esse aqui eu preciso colocar grandão... Para você ver... Olha só... A gente vai sortear... Entre todos os alunos... Todo mundo que entrar... Vários acessórios... Como esse aqui... Olha esse aqui... Olha o meu saca-rolhas... Com o meu nome... Gente... Só que você vai receber... Não é com o meu nome não... Você vai receber com o seu nome... Se você entrar... Vai vir o seu nome escrito aqui... A gente manda gravar o seu nome... E manda... Tem saca-rolhas... Tem kit de... Bombinha lá... Para tirar o ar... Tem... Tem um monte de coisa... Tá? Mas é... Isso aqui a gente vai sortear... Entre os... Todos os alunos... Tá bom? E você vai poder participar... Gente... Da nossa Wine Travel... É uma... Esse é o nosso... Nosso programa de viagens... Que a gente... A gente acabou de fazer... Olha só essa foto aqui... Deixa eu mostrar para vocês... Essa é a foto aqui... No hotel... E aqui embaixo... É na Casa Valduga... A gente se encontrou... Lá no sul... E a gente fez uma viagem... De três dias... Agora a gente vai fazer uma outra... De quatro dias... Para o sul... Depois a gente vai lançar... Uma viagem internacional também... Onde a gente faz... São viagens realmente... Especiais... Não tem... São degustações... Que você não vai encontrar... Em outros lugares... Essa turma... Por exemplo... Degustou um vinho... De 1974... Se eu não me engano... Foi isso mesmo... Um vinho de 1974 comigo... A gente faz degustações... Realmente super diferentes... Esse é o objetivo da One Travel... Não é fazer só turismo... Não é fazer só enoturismo... É fazer... Uma viagem que una... Claro... Turismo... Porque é muito gostoso... Mas muito aprendizado... Então você vai poder participar... Também junto com a gente... E olha... A gente tem... Você já deve ter visto aí... Tem vários cursos... Que oferecem aí... Eventualmente um ano... Para você aprender... E você pode ficar preocupado... Você pode dizer... Puxa... Mas eu vou... Eu não sei se eu tenho tempo... São muitas aulas... Eu não sei se eu vou conseguir assistir... E tal... Olha... Aqui... A gente vai ter três anos... Para você assistir... Tá... Então... Não é um ano... São dois anos... São três anos... Com isso... Você assiste... Tranquilo... Você pode ver... Pode parar... Ah... Esse mês eu vou viajar... Vou sair de férias... Não tem problema... Vai tranquilo... Tá bom... Três anos... Para você assistir... E você pode se perguntar... Puxa... Mas quanto custa tudo isso? Pô... Eu não sei... É tanta coisa... Gente... Olha... Se a gente fosse falar... Só dos módulos... Ele poderia custar tranquilamente... Só dos bônus... Desculpa... Tranquilamente... Dois mil... Três mil... Quatro mil reais... Você sabe que isso custa... E vale... Né... Porque é muita coisa... Mas olha... Aqui... Isso não vai custar tudo isso não... Fica tranquilo... Porque olha... Esse curso... Hoje... Ele custa... Mil novecentos e noventa e sete reais... Tá... Esse é o custo... Esse é o custo do curso... Com todos os dez módulos... É... Com tudo... Com todos esses bônus... Com tudo isso... E outra coisa... Esse curso tem certificado... Tá... Você ganha um certificado... Certificado bonito pra caramba... Você pode colocar na parede do seu... Do seu... Da sua adega... Você pode colocar num... Num... Sei lá... Na sua sala... Eu só te peço... Pra quando você colocar... Você manda uma foto pra mim... Porque eu faço uma pastinha lá... E eu guardo... Sempre pra... Pra ver os alunos que concluíram o curso... Tá bom... Mas gente... E o que eu quero contar pra vocês... É uma coisa muito importante... É que... Toda vez que a gente abre uma turma... A gente sempre busca fazer... É... O máximo... Pra que a gente tenha um preço especial... Esse é o preço que custa hoje... 1997... Mas como eu disse... É... A gente quer fazer o melhor possível pra vocês... Então a gente sempre traz a melhor oferta possível... Então... Olha... Você... Não vai pagar... R$1.997 Você vai pagar... R$687 Cara... É... Olha... Mais de R$1.000 de desconto... É... É... É realmente... É muito bom... É muito bom... E... Você pode pagar... Esse é o valor à vista... Você pode pagar no Pix... No débito... Enfim... Como você quiser... Ou você pode pagar em 12 vezes... De R$68,57... Gente... Pelo amor de Deus... R$68,57... É... É menos do que você economiza... Os bônus lá... Você comprando vinho... Com desconto... Você economiza mais do que isso... Ou seja... É... Só se fazer uma conta simples aí... A gente realmente faz... Pra que você tenha... Um... Sabe... Você tenha realmente... A melhor... A sua melhor... É... Experiência com a gente aqui... E todo mundo possa estar junto com a gente... Tá... Gente... Olha... Como eu disse... Você pode pagar... Esse valor até em 12 vezes... Pode pagar no débito... Pode pagar no crédito... Pix... Paypal... Tem até escrito aqui... Pode pagar em dois cartões... Se você quiser dividir em dois cartões... R$34,00 aí... Mais ou menos pra cada cartão... Pode pagar no débito... Enfim... E outra coisa... Você pagando... Você já tem acesso imediato... As aulas estão prontas lá... Tá... Você pode... Você pode assistir... É... A partir de hoje... Já se você quiser... Porque a gente vai liberar hoje... Então... Aliás... Foi bom eu falar isso... Que a gente vai liberar hoje... Já prepara o teu cartão aí... Prepara o teu cartão... Porque olha só... Pega ele... Já deixa na mão... Deixa eu até tomar um gole de água aqui... Porque... Enquanto eu tomo água... Você pega o cartão... Sabe por quê? Porque... A gente vai fazer... Um bônus... Super especial aqui... Pra quem estiver junto com a gente... Se você for rápido... E se você tiver... Se você for... Um dos 15 primeiros... Hoje... A gente vai liberar hoje... Daqui a pouco... Tá... Se você for um dos 15 primeiros... Você vai concorrer a um... Que a gente tá chamando de... Kit Segredo dos Vinhos... O que é o Kit Segredo dos Vinhos? Dois vinhos personalizados... E mais uma taça de cristal com o seu nome... Tipo essa taça aqui... Não vai dar pra ver... Tá pequenininho... Mas tem o meu nome aqui... Esses vinhos especiais... Eu vou escolher pra você... Eu vou falar com você... Vou entender o seu gosto... E vou escolher o seu vinho... Do jeito que você gosta... Tá... Então quer dizer... Mas isso você vai ter que ser rápido... Se não... Você vai perder... Isso só vale pros 15 primeiros... Tá... Mas gente... Olha só... Eu preciso contar uma coisa pra vocês... Eu... Saturno... Você tá vendo... Tem muita gente aqui... Eu não consigo colocar todo mundo... Não dá... Não tem jeito... Porque sou eu que respondo tudo... E... Eu não consigo responder tudo... E não tem jeito... As perguntas vêm... Sou eu que vou falar... E eu quero falar com você... Então... É muito... Eu não sei quanto tempo vai ficar aberta essa oferta... Não sei se vai ser... Dois dias... Três dias... Eu não sei quanto tempo mesmo... Se todo mundo comprar rápido... Eu já vou fechar... Porque... A gente tem um espaço limitado... Então se você quiser participar... Entra logo... Você vai ganhar... Você vai concorrer... A esses bônus... Vai concorrer aos sorteios... Vai concorrer a taça... Alvinho... Tudo isso... E você já entra logo pra turma... Porque depois se fechar... Tem... Toda vez que a gente abre turma... E são poucas turmas no ano... Essa é a última do ano... Sempre aparece alguém... Ah meu Deus... Eu esqueci... Deixei pra última hora... Última hora já foi... Não dá mais... Aí a gente vai fechar mesmo... Tá? Então olha... Não perde... E olha... Se você... Vou te contar... Preciso te contar duas coisas importantes... Se você ainda tá na dúvida... Tem dois pontos importantíssimos pra você... Primeiro... Esse curso... Que custava... Ou que custa... Por enquanto ainda custa... A gente vai mudar o preço daqui a pouco... R$ 1.997... Ele tá saindo por R$ 687... Você pode pagar... Em até 12 vezes... De R$ 68,57... Gente... É muito fácil de pagar... Qualquer um pode pagar... Né? Isso tá... Tá bem... Tá bem acessível... Tá o preço de uma garrafa de vinho... Só que você vai economizar... Você vai comprar... Ganhando os bônus... E ganhando os descontos... Você compra esse curso tranquilamente... Né? Mas se você não gostar... Se você comprar... Você falar... Puxa, legal... Eu vou comprar esse curso... Gostei do Daniel... Gostei da didática... Gostei dos... Dos exercícios... Gostei da... Do formato... Entrou pro curso... Não gostou... Puta, não sei... Não gostei... Não era isso... Não tem problema... Se você ir até 7 dias... Depois você comprou... Até 7 dias... Você falar com a gente... Falar que não quer... A gente devolve o seu dinheiro... 100% do seu dinheiro... Fique tranquilo... Zero de risco pra você... Então, quer dizer... Não tem porquê você não... Não participar... Você pode entrar... Entra... Compre o curso... Vai ver... Tenho certeza que você vai gostar... É... Eu não quero nem falar do nosso índice de satisfação aqui... Porque senão fica parecendo mentira... Mas é realmente bastante... É bastante alto... Viu? Então... Olha... Se você gostou... Se você tá afim... Vem pra cá... Olha... Eu tô aqui... Gente... Eu vou te dar meus 12 anos de experiência... Tudo... Esse tempo de blog... Tudo esse tempo que eu escrevi pra revista... Todos... Tudo que eu fiz aqui... Tudo que eu preparei... Tá aqui nesse curso... Tá junto com você... Pra que a gente possa ter a melhor experiência... Não tenho dúvida que você vai gostar... Tá bom? Então... Gente... Olha só... Vamos... Eu vou... Eu torço muito pra que você ganhe... Torço muito pra que dê... Pra que dê certo isso... Que você esteja com a gente... Mas vem logo... Prepara o seu cartão... Porque é o seguinte... Nós vamos fazer o sorteio agora... Presta atenção... Fica aí, hein... Nós vamos fazer o sorteio... Depois... Eu vou abrir as vendas... Tá bom? Vamos fazer isso? Vamos nessa? Pessoal... Vamos fazer as vendas? Vamos fazer as... Vamos fazer as vendas... Mas vamos fazer o sorteio? Vamos nessa? Ó, gente... É o seguinte... Todo mundo atento aí? Todo mundo preparado? Murilo, Kimberly... Todo mundo ok? Sim... Beleza... Então, ó... Gente, é o seguinte... Eu vou até tirar daqui do meu suporte... Vou falar com vocês aqui... Que é o seguinte... Eu vou falar agora... A palavra-chave pra vocês... Vocês tem que estar atentos... Porque a gente vai ligar pra vocês aí... Tá? A palavra-chave é... Até o final... Ou seja... Quando eu ligar... Você... Eu vou pegar o telefone aqui... Quando eu ligar... Você não pode falar... Alô... Você tem que falar... Até o final, hein... Até o final... Até o final é a palavra-chave... Beleza? Então vamos lá... Ó... Eu vou mostrar... Pera aí... Deixa eu virar a câmera... Olha aqui, ó... Aqui tá o meu computador... Você tá vendo esse número aqui, ó... Pera aí... 1.422... Dá pra ver aqui? 1.422... Ó... Essa é a planilha... Com todos os nomes... Olha aí, ó... É importante você ver... Porque isso aqui... Vai ser o... O seu verificador, hein... Olha aqui, ó... 1.422 perguntas... Opa... A gente vai sortear, então... Do primeiro nome... Até o 1.422... Só que eu vou pular... Atenção... Eu vou pular a linha 1... Porque a linha 1 é esse header aqui, tá? Pra você saber... Então... Vai do 2 ao 1.422... Tá bom? Vamos lá? Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Então vamos sortear... Entre o 2 e o 1.422... Gente... Atendam... Falando até o final... Por favor, hein... Vamos sortear... Atenção... Número sorteado... 1.323... Só pra gente ter que rodar essa planilha até lá embaixo... Vamos lá... Podia sair o 2, né... Mas saiu 1.323... Vamos lá... 1.323... Cláudio Ornelas... Pô, o Cláudio acertou 10 perguntas... Olha aí, ó... Cláudio gabaritou... Cláudio Ornelas... Vamos lá, peraí... Esse assistiu as aulas... Esse assistiu as aulas... Tá ligando aí? Vamos lá, Cláudio... Espera... Cláudio, atende aí... Vamos lá, hein, Cláudio... Vamos lá... Vai, Cláudio... Vai, Cláudio... Vamos ver... Vamos ver... Ô, Cláudio... Oh, Cláudio... Muito bom... É isso aí, cara... Você ganhou, meu... Caramba, que bom, cara... Que show, hein... Parabéns, Cláudio... Que legal, cara... De onde você é, hein... De Santos... De Santos, cara... Que bacana... Puta, que legal... E você... Você acertou 10 perguntas... Você... Gabaritou aqui, hein... Pô, que legal... Pô... Parabéns, cara... Que legal... E você... Você curte... Pelo jeito, você curte bastante vinho aí, né... Ah, gosto de vinho... Legal, legal... Cláudio... Você ganhou, então... Mil reais em vinhos... A gente vai conversar depois... Pra gente entender aí... Se você quiser... Eu te ajudo a escolher esses vinhos, tá... E o nosso curso Segredo dos Vinhos, tá bom... Nossa... Que massa... Massa... Legal... 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 Com certeza... A gente vai conversar... Eu vou te passar aqui pro pessoal... Não sei se é o Murilo ou a Kimberly que vai falar com você aqui... A Kimberly... Ah, tá bom... Eu vou entregar pra Kimberly aqui... Terminando a aula... A gente continua conversando aqui com você, tá bom? Beleza... Parabéns, nossa... Gostei demais até agora... Tudo tem sido muito bom... Nossa... Eu vou adorar fazer esse curso... Muito obrigado... Ô, que bacana, cara... Legal... Fica aí, então... Pera aí... Vou passar pra Kimberly aqui... Valeu... Um abraço... Tá legal... Pô, legal, gente... Então, Cláudio lá de Santos ganhou esse super prêmio... Que bacana, né? E, como prometido... Gente... Vamos abrir o... Pode eu abrir? Vamos abrir... Como que a gente vai abrir? Vai soltar nos grupos? Nos grupos do WhatsApp... Gente... Nos grupos do WhatsApp... A partir de... Agora? Agora... A partir de agora... Você vai receber o link... Pra você entrar... Pro curso Segredos Vinhos... Cláudio... Foi um sortudo... Ganhou aí... Mas se você não ganhou, não fica triste não, gente... Vale a pena... Você entrar pro nosso curso Segredos Vinhos... É... Inveja Branca... Que legal... Isso aí... Parabéns, Cláudio... Muito bom... Gente... Tá aberto, então... Está oficialmente aberta... A inscrição... Pro curso Segredos Vinhos... Como que... Ó... Já tô vendo... Já tá aparecendo aqui... Pra mim... É... Notificação... Você vai receber no grupo do WhatsApp... Se você quiser... Agora... Agora você tá autorizado... Você já pode sair... Você pode ir lá... Fazer a sua... A sua inscrição... Se você quiser... Lá pra você... Pra você garantir... Lembra que os 15 primeiros... Concorrem... Aqueles... Os dois vinhos... Aquele kit de vinhos lá... Super bacana... É... E a taça com o seu nome... Deixa eu ver se agora dá pra aparecer que tá maior aqui... Tá vendo que tá o meu nome aqui, ó... Vem gravado o nome... Olha que bacana, ó... Tá vendo... Dá pra ver aí, né... Dá pra ver aí, né... E você vai poder... É... O certificado... Dalmor Jardim... Olha... O certificado... A gente tem no curso Segredos Vinhos... Sabe por que eu não consigo fazer o certificado aqui? Porque eu não sei... Eu não consigo garantir que todo mundo assistiu as aulas... Entendeu? Mas lá eu consigo... Lá eu sei... Lá no curso Segredos Vinhos eu sei... Que muita... Que quando você assistiu... Você assiste todas as aulas... E aí depois você vai receber esse super certificado... E olha... Se você tiver alguma dúvida... E se você quiser me perguntar... Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem... Vamos conversar agora... Vamos lá... Vamos aproveitar que eu tô com... Tô com o meu vinho aqui... Saúde... Parabéns a todos... Aliás... Obrigado por ter participado... Gente... Eu tô preocupado... O pessoal tá saindo pra comprar lá... Meu Deus do céu... Tô preocupado agora... Se todo mundo comprar agora rápido... Vamos lá... Vamos ver... A segunda... Vez que assisto as aulas... Que legal... Que bom... Ana Faria... Obrigado... Queria uma taça... Olha... É... A taça foi o Cláudio que ganhou... É... Muito obrigado... Aprendi que legal... Obrigado... Libera no boleto... Libera sim... Tem no boleto também... Você pode comprar no boleto... Olha... Já tá... O pessoal já tá comprando... Eu tô vendo aqui... Já fica aparecendo pra mim aqui... Legal... É... As a... Então... Cátia... Olha só... As aulas... Elas são todas gravadas... As aulas não são... Não são diárias... Elas são... Quando você quiser... Se você quiser agora... Você comprou o curso... Se você quiser começar hoje à noite... Você pode começar... Se você falar... Não... Agora eu tô cansada... Não quero mais assistir... Quero assistir semana que vem... Chegou agora o feriado... 7 de setembro... Vou tirar... Vou ficar ali assistindo... Você pode assistir... Você assiste quando você quiser... E quantas vezes você quiser... Você pode... Ah... Eu assisti... Mas eu quero ver de novo... Semana que vem... Daqui um... Dois meses... Três meses... Você quer ver de novo... Você pode ver de novo... Entendeu? Esse é o grande lance do negócio... É... Então... Você... Você pode... Você pode... Ficar vendo... Você pode maratonar... Se você quiser... Tem muita gente que maratona... Tem muita gente que segue direto... Quanto é no boleto... No boleto é o mesmo preço... Né... Seiscentos e noventa e sete... Né... Seiscentos e oitenta e sete... Seiscentos e oitenta e sete... É o preço no boleto... E o preço à vista... É... No cartão de crédito em uma vez... Então se você quiser fazer em uma vez... Seiscentos e oitenta e sete... Se você quiser fazer no Pix e no boleto... E aí você... É... Ou você pode parcelar... Se você quiser... Tem lá... Ou juros do cartão... Ah... Olha... Alguém perguntou uma coisa importante... Quantos dias são? São aulas... Você... Cada módulo... Ele foi dividido em várias aulas... Para que não fique também uma aula muito longa... Para que você possa assistir logo... Então tem aulas de... Dez minutos... De quinze minutos... De vinte minutos... De vinte e cinco minutos... No máximo... E aí depois elas são todas quebradas... Estão todas separadas... Para que você possa ir assistindo no seu tempo... Entendeu? São mais de quarenta aulas... Se eu não me engano são quarenta e cinco aulas que a gente tem... Todas elas já estão gravadas... Estão prontas... Você pode... Se você... Você sabe que tem gente... Sabe o que o pessoal faz? Eles... Eles entram... Maratona um direto... Assistem todas... Depois voltam a assistir... É muito interessante... Olha... Perguntou se pode... Parcelar no boleto eu acho que não... Acho que não tem essa opção, né? Não tem... A Hotmart não oferece parcelamento no boleto para a gente... Não tem jeito... O saco... Quanto custa o saca-rolhas? Olha aqui, ó... Esse saca-rolhas... Ele não custa... Esse saca-rolhas é um brinde... Só que a gente sorteia... Vai sortear... Quantos a gente vai sortear? Desses? Para os outros alunos... Mas quantos? Dez... Dez? Dez, né? Acho que são dez que a gente vai sortear para todos os alunos... Tá? Então a gente... A gente vai... Vai sortear... Mas esse para os alunos não tem preço isso aqui... Tem uma didática muito boa... Obrigado... Então... Como eu disse... Essa didática é o que a gente usa no Segredo dos Vinhos... É igualzinho... Mesma coisa, né? Você tem curso presencial... Olha... A gente... Esse curso online... Ele... Você vai aprender... E você vai poder me encontrar lá no presencial... A gente vai girar juntos... Então... Ele também é, de certa forma, presencial, né? As camisetas também não temos... A gente... Parou de vender as camisetas... Agora elas estão também... Bem restritas... E para os alunos... Enfim... A gente tem essa... 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 Restrição agora... Aluno pode comprar camiseta? Pode... Somente aluno no momento... Só aluno pode comprar camiseta agora... Só aluno... Eu só estou perguntando... Para quem que é o curso? Para quem que é o curso? Está perguntando... Gente, olha... O curso... Ele é para você que está começando... Para você que quer entender mais sobre vinhos... Para você que gosta de beber... Mas ainda não entende... Então você pega um vinho... E não consegue identificar o aroma... O sabor... Não quer se aprofundar... Esse é para você... Mas o curso também é... Para quem já conhece um pouco de vinho... Eu já sei o que é cabernet... Já sei o que é merlot... Gosto de malbec no churrasco... Gosto de sauvignon blanc... Gosto um pouquinho de chardonnay... Esse também é para você... E é também para você que trabalha com vinho... Se você trabalha eventualmente em um empólio... Numa loja... Quanto mais conhecimento você tem... Mais você consegue vender melhor... Se alguém chega para você... Tem uma parede de vinhos como essa... Você sabe o nome dos vinhos... E aí você fala... Alguém fala para você... Ah, eu quero... Quero provar o vinho... Eu quero saber mais sobre esse vinho... O puzzle aqui... Se você não sabe falar sobre o puzzle... Não sei... Aí fica difícil... Então é importante que você saiba... E você consiga... Falar sobre os vinhos... Já fiz o curso... Posso comprar a camiseta? Se você... Eneide, se você é aluno... Pode sim... Com certeza... Com certeza pode... Legal... Amei as aulas... Continuo buscando... Legal... Tem mais pergunta aí? Lembrando que as aulas do Mapa do Vinho... Saem do ar e viram bônus... Para os alunos do curso... Ah, importante... Boa... Bem lembrado... Essas aulas que a gente fez... Do Mapa do Vinho... Elas vão sair do ar... Elas não vão mais ficar disponíveis... Elas vão lá para a nossa plataforma... Da Hotmart... Tá bom? E lá na plataforma... Aí é só para os alunos... Então... Quem comprar o curso... Vai poder assistir de novo... Quantas vezes quiser... Mas aí depois a gente vai tirar... Todas essas do ar... Tá bom? Vamos lá... Quando vamos ter outro curso... Então... Essa é a última turma... Do Segredo dos Vinhos do ano... A gente não tem uma... Não tem previsão... De quando a gente vai voltar... Com outra turma... Por isso que eu falei... Compra logo... Entra nessa turma... Porque... Não sei quando vai ser... Não sei realmente... Quando vai acontecer outra... Tá? Iremos receber o convite no WhatsApp? Sim... Vai receber o convite no WhatsApp... Mas eu posso colocar também... Na minha bio... Se quiser... Você me mandou aqui, né? Mandei... Eu vou colocar na minha bio aqui também... Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui... Me manda um abraço... Um abraço, Luiz... Um abraço pra você... Obrigado, Jerusa... Boa... Já comprou... Legal... Legal... Santos... São Rogério... Rogério... Boa... Comprou, Leila... Que legal... Que bacana... Os vinhos para as aulas da degustação são muito caros... Boa pergunta, Itamara... Não... Eles não são caros... Até às vezes alguns alunos falam assim... Puxa, mas podia ter um vinho um pouco mais caro... Um pouco mais sofisticado e tal... Os vinhos para as degustações... Eles são vinhos didáticos... Tá? Eu selecionei vinhos que são super acessíveis... Mas que são... São didáticos... Mas que são super acessíveis... Por quê? Porque eu quero que todo mundo faça essa degustação... Não dá pra eu colocar lá vinhos de 300 reais... Que aí você fala... Pô... Mas o meu bolso vai doer... Não dá, né? Então a gente faz... Eu coloco o mais acessível possível... Para que você possa entender... Quando eu quero falar de acidez... Eu preciso de um vinho que traduza bem a acidez... Quando eu quero tanino... Eu preciso de um vinho que traduza bem o tanino... Mas sempre com valor acessível... Tá bom? Me manda um alô... Cadê? Romendes Roncala... Romendes Roncala... Alô... Tudo bem? Como faço para adquirir a camisa? Só alunos... Só alunos... Por favor, responde a minha pergunta... Qual é a pergunta da Valkyrie? Alguém viu aí? Não? Manda de uma... A duração do curso, Ivone... O curso... Ele dura o tempo que você quiser... Porque você pode fazer no seu tempo... Se você consegue fazer em... Talvez duas semanas... Se você for aí todos os dias fazendo... Acho que você consegue... Se você for num ritmo muito intenso... Mas o que eu sugiro fortemente para você é o seguinte... Você tem três anos para assistir... Você pode assistir... Hoje... Uma aula... Duas aulas... Guarda essa informação... Incorpora ela... Testa... Prova... De repente você fala... Puxa... E outra... Você pode pular... Você não precisa fazer sequencial... Ah... Eu quero ver um pouquinho mais de acidez... Eu vou comprar um vinho que tem acidez... Eu quero ver sobre acidez... Vai para aquela aula... Depois você volta... Assiste de novo... Usa os seus três anos... Minha dica... Usa os três anos que você tem... Você pode fazer... O tempo que você quiser... Esse é o mais importante... Adorou o curso... Legal... O sorteio do curso... Entre os que ficaram realmente até o final... Ah... Não... Já foi... Era um sorteio só... Não... Não tem... Não tem... A Ivone falou que... A Ivone falou que ela queria aprender para falar com os amigos... Perfeito... Perfeito... Gente... Olha... Muitas vezes... Eu sofria muito isso... Às vezes eu ia numa reunião... Entre amigos... E o pessoal pegava o mim e falava... Nossa... Olha só... Os aromas... E esse... E o tanino desse vinho... Nossa... E eu ficava lá sem saber o que fazer... Meu Deus... Foi aí que eu comecei a estudar sobre vinhos... Eu falei... Eu preciso entender um pouco mais isso aqui... E é justamente para isso... Para que você possa entender melhor... Você possa comprar melhor... E você possa beber melhor... E claro... Falar melhor com seus amigos... Não vai falar... Vamos lá... Vamos lá... O... Quem mais perguntou aí... Teve mais perguntas aí... E o pessoal perguntou dos atalhos... É isso... É... Vamos falar dos atalhos então... Vamos lá... Gente... Quais são os atalhos... Eu deixo passar rapidamente para vocês aqui... Para que a gente possa... Se tiver mais alguma pergunta... Vou falar aqui dos meus atalhos... Quando você... É... Olha... Uma coisa importante você saber... Não dá... Para a gente pegar uma garrafa de vinho... Seria ótimo, né... Se a gente pegasse... Uma garrafa de vinho... E dissesse assim... Por que eu estou vendo tal coisa aqui... Esse vinho é bom... Nenhum... Nenhum atalho... Nada... Vai garantir... Que aquele vinho seja bom... Isso é importantíssimo você saber... Mas... Vão dar indícios... Para você saber... Tá... Vamos lá... Alguns indícios... Alguns atalhos para você entender... Alguns vinhos de algumas regiões... Tem um nome escrito... É... Doc... D-O-C... Aqui está bem pequenininho... Não sei se vai dar para você ver... Mas está aqui... Esse aqui é do Douro... Então... Douro Doc... D-O-C... Você vai encontrar... D-O-C... D-O-C-G também... Ou A-O-C também... Você vai encontrar... D-O-C ou D-O-C-G... Significa... Denominação de origem controlada... Ou... Denominação de origem controlada... E garantida... Tá... Isso significa que... Esse vinho... Por exemplo... Esse é um vinho do Douro... Ele foi feito... Numa... Numa... Região demarcada... Isso significa que... Aquela região tem um controle... Sobre o que está sendo produzido ali... Quando é garantida... Significa que ela é mais... Mais restrita ainda... Do que a... Denominação de origem... Controlada... D-O-C... A D-O-C... É... Já é restrita... A D-O-C-G... Tem mais restrições ainda... Para a produção... Então... Quando você encontrar um vinho... Escrito D-O-C... Ou D-O-C-G... Significa que é sim... Um vinho que tem... Teoricamente... Tem tendência... Tem chance... De ser um vinho um pouco melhor... Tá... Então... Esse é... É um ponto importante... Um outro ponto... São... As medalhas... As pontuações... Medalhas ou pontuações... Esse vinho aqui... Esse é um vinho... É... Uruguai... Tá... Um chardonnay... Aliás... Belíssima garrafa... Né... Esse vinho ganhou... 95 pontos... Tá aqui... Tá ao contrário... Mas tá aqui... 95 pontos... De um crítico... Que chama Tim Atkin... Tá... É... É um... Cara bastante conhecido... Quando tá escrito... MW... Significa Master of Wine... É um... É um... Título bem importante... Ele deu 95 pontos... Para esse vinho... 95 de 100... Todos os vinhos... Que tem boas pontuações... Especialmente acima de 90 pontos... Eles colocam essas... Medalhinhas aqui... Isso... Garante... Que o vinho é de altíssima qualidade? Não garante... Mas o Tim Atkin... Nesse caso aqui... Você tem que ler o nome do cara que tá aqui... É um cara que conhece muito vinho... E ele disse... Esse vinho aqui... Pra mim... Pra ele... Tinha 95 pontos... Até 100... Então... É um vinho de alta... De alta qualidade... Mas vai ser o seu gosto... Vai ser o vinho que você gosta... Não sei... Não dá... Isso eu não posso garantir... Mas que vai ter qualidade... Muito provavelmente vai ter... Pra não dizer... Com certeza vai ter... Então... Essas medalhas... Elas dizem bastante coisa assim... Mas é importante você entender... Qual é o... De onde veio esse... Essa pontuação... E você vai se acostumando... Você vai entendendo... No curso Segredo dos Vinhos... A gente conversa um pouco sobre isso também... Sobre as pontuações... É importante você saber... Você saber quais são as pontuações... Mais relevantes... Pra que você possa dizer... Bom... Isso aqui... Foi chancelado por uma pessoa séria... Por uma instituição séria... Por um grupo de pessoas sérias... Né... Então isso... É também um indício... Um outro... Um outro atalho... Um outro... Uma outra forma de você encontrar bons vinhos... É você buscar guias... Como por exemplo... Esse guia Descorchados... Esse aqui... É um guia... Olha só... A grossura desse guia aqui... Isso aqui... Todas as páginas aqui... Tem muitos vinhos degustados... Tá vendo? E todos eles comentados... Dá pra ver aí? Ó... Chile... E aí vai... Tá vendo? E aí vai... O que acontece? Esse cara aqui... Patrício Tapia... Foi o cara que fez o guia Descorchados... Ele degustou... Junto com a equipe dele... Ele degustou... Milhares de vinhos... Ele dá uma pontuação... Então eu vou pegar um aqui... Só pra gente pegar... Eu tenho aqui por exemplo... Deixa eu pegar um mais conhecido aqui... Vai... Demartino não... Vamos... Finca Sofênia... Você conhece a Finca Sofênia? A Finca Sofênia... O Finca Sofênia... State Reserva... Sirá 2019... Ganhou 94 pontos... É o que tá escrito aqui... Aí você pode... Sim... Se basear nesses guias... Só que lembre-se... É muito importante... Essas pontuações... São com base... Nos critérios... Do Patrício Tapia... Do cara que fez o guia Descorchados... Ah... Mas eu não gosto do Patrício Tapia... Eu acho que ele não sabe nada de vinhos... Então você não pode seguir o guia Descorchados... Mas... Um cara... Existem poucos guias no mundo... Tá... Os guias... Eles dão muito trabalho pra serem feitos... São milhares de vinhos... Milhares de vinhos catalogados aqui... Porque tem os vinhos que não entram... Que o cara prova... Não... Esse vinho aqui não tem a qualidade... Não vai entrar e tal... Se for um cara sério... Como o Patrício Tapia... Até então provou-se ser sério... Ele vai colocar os melhores vinhos segundo o critério dele... Tá... E isso... É uma orientação... É um norte... É um guia pra você... Você pode... Pegar esse guia... Esse aqui, por exemplo, é só da América do Sul... Argentina, Brasil, Chile e Uruguai... Então ele dá um índice... Uma referência pra você... De alguns vinhos... De alguns dos países... Por exemplo, eu tô na Argentina... Na Norton... Então eu pego aqui o Norton... A altura... Ganhou 95 pontos... Um Pinot Noir... Show... O Gernot... 95 pontos... Malbec... Cabernet Franc... Cabernet Sauvignon... Segundo o Patrício Tapia... Tá... Então esse também é um atalho... Outro atalho... Importante... São os concursos... Por exemplo... No encontro de vinhos... O encontro de vinhos... Todas as edições... A gente faz um top 5... O que que é o top 5? São... A gente degusta todos os vinhos da feira... Todos os vinhos que eles mandam... Pra degustação... As cegas... A gente não sabe qual vinho que tá degustando... Eles colocam numa taça pra gente... A gente degusta... E dá uma pontuação... Dá uma nota... Essa nota é somada... Dividida... Extraída... A maior nota... A menor nota... Faz a média e tal... E são escolhidos os melhores vinhos da feira... Quando você vai numa feira... Como encontro de vinhos... Você pode degustar 200... 300 vinhos diferentes... Tem de tudo... É importante você... Se você quiser selecionar... É importante você pegar... Se você fala... Puxa... Eu quero só os vinhos mais tops... Quero saber os melhores vinhos e tal... Você pode pegar essa lista... Então... Muitas... Muitas... É... Feiras... Muitos eventos de vinhos... Como o meu... Como o encontro de vinhos... Fazem esses concursos... E você pode se aproveitar deles... Isso é uma opção também... Você também pode utilizar isso... E tem... Por fim... Eu acho que é importante a gente falar... Sobre esses aplicativos... Como por exemplo... O Vivino... Certo... Certamente você conhece o Vivino... O Vivino é um aplicativo... Muito difundido... Onde o usuário... Eu posso pegar aqui... Esse meu vinho aqui... O Puzzle... Pegar o meu celular... Tirar uma foto dele... E dar uma estrela... Uma... Duas... Três... Quatro... Ou cinco estrelas... Faço a minha descrição... E coloco lá o preço do vinho... Gente... O Vivino pode ser sim... Um grande aliado... Pode ser ótimo para você... Para você utilizar... Só que você tem... Minha... Na minha sugestão... Minha opinião... Minha sugestão para você... Use com parcimônia... Não usa como um guia... Cego do negócio... Por quê? Porque o produtor do vinho... Pode entrar lá e dar cinco estrelas... E dizer... Esse vinho é o melhor vinho que eu já bebi... Ele pode dizer isso... E eu posso entrar lá... E estar hoje num pior dia... E falar... Meu Deus... Hoje eu estou passando mal... Mas vou tomar um vinho... Eu vou lá... Tomo um vinho... Está uma porcaria na boca... E eu falo... Esse vinho... Merece uma estrela... É muito ruim... É o mesmo vinho... E eu estava mal... E o produtor estava dizendo que ele era muito melhor... E aí ficou uma média de... Né... Três estrelas... É... Não... Não... Ou seja... Use... Mas use... Principalmente os comentários... Porque de repente... Imagina o seguinte... O cara... Vou pegar esse outro... O Chá do Alem... Você entra lá na Vivino... E está lá escrito assim... É... Esse vinho tem aromas de baunilha... Esse vinho é muito encorpado... Esse vinho é muito intenso... Outro cara comentando lá... Esse vinho aqui me lembrou abacaxi... Assado... Esse vinho tem... É... Tem bastante... Tem um bom tanino... Mas tem muito corpo... Esse vinho combinou muito bem... Com uma comida mais forte... Mas... Você já sabe como é o vinho... Porque muita gente está falando a mesma coisa... Né... Dificilmente alguém vai falar que esse vinho aqui... É um vinho levinho... É um vinho super fácil de beber... Não... Então você vai ter um monte de descrição do vinho lá... Isso vai te ajudar mais do que a estrela... Porque olha... Quando eu faço as degustações lá no encontro de vinhos... Eu tenho uma regra a seguir... Quando o Patrício Tápia faz o descorchado dele... Ele tem uma regra a seguir... Quando o Tim Atkin faz as degustações e dá 95 pontos... Ele segue um padrão... No Vivino não tem padrão... Cada um tem um padrão... Eu posso dizer para vocês... Esse vinho puzzle... Para mim é 5 estrelas... E você pode ter tomado esse vinho e dizer... Não... É no máximo 3 estrelas... Mas qual? Seguindo o seu critério... Seguindo o meu critério... Então... Melhor no Vivino... O grande atalho que você pode usar... São os comentários... Eu acho que é muito melhor do que as estrelas... É você usar os comentários... E nem se fala no preço... Porque eu posso ter comprado esse vinho em uma promoção... Posso ter comprado em Portugal... Viajei para Portugal... Fui lá, comprei e voltei... Com ele na mala... Então quer dizer... O preço eu não sei se ajuda muito... As estrelas para mim também não ajudam muito... Mas os comentários eu acho que são mais importantes... Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta... Tem mais pergunta aí? O pessoal está perguntando sobre a degustação online... Como que funciona... Degustação online do Segredo dos Vinhos... Como é que funciona? Ao vivo? Isso... A degustação online ao vivo... Como é que ela funciona? A gente vai marcar... Essa próxima turma... Na semana que vem a gente já vai marcar uma degustação... Mas na semana que vem... Eu vou mandar para eles... A data... Da nossa degustação... Que vai ser daqui a um mês... Tá? Então... Semana que vem eu vou mandar um comunicado lá dizendo... Olha... Dia... Sei lá... Por exemplo... Dia 10 de outubro... Vamos fazer uma degustação com dois vinhos... Por exemplo... Só para você entender... Um chardonnay da Vinha Éden... E um puzzle do Douro... Você compra o Vinha Éden no site tal... Com desconto... E compra o puzzle no site tal... Com desconto... Você vai comprar os seus vinhos... Eu vou ter os dois vinhos... Eu vou abrir esses vinhos no dia 10 de outubro... O horário tal... Que a gente vai combinar... Ou por exemplo... Oito horas da noite... E a gente vai abrir uma câmera no Zoom... E todo mundo vai conversar... E eu faço a degustação técnica... Eu falo do vinho... Aromas... Sabores... Harmonização... Tudo isso... Conto um pouco da história do vinho... A gente degusta juntos... E a gente analisa o vinho juntos... Tá? É uma... É como se fosse uma degustação presencial... Só que é pelo Zoom... Porque tá gente do Brasil inteiro aí... Então não tem jeito... Como eu sei se entrei... Estou entre as 15 primeiras... No final... No final das... Quando a gente fechar as inscrições... A gente vai falar... Pode ser em 6 vezes? Pode... Pode ser em até 12 vezes... Se você quiser... Tem... Quando você for comprar... Vai aparecer uma caixinha pra você lá... Acho que abre uma caixinha... Igual essas compras que a gente faz parceladas... Uma vez de tanto... Duas vezes de tanto... Três vezes de tanto... E vai... Preciso de ajuda pra comprar... O curso... Com quem dá-lo... Com quem... Ajuda... Como é que faz pra ajudar ela? No final... A gente vai mandar nos grupos do WhatsApp... Um link... Pra tirar dúvidas sobre o curso... No final... Você... Todo mundo vai receber... Quando eu fechar aqui essa live... Você vai receber no WhatsApp... Um link... Com... Pra você tirar dúvida... Então você pode mandar uma mensagem lá... Pra esse número... Você pode... As pessoas te ajudam lá... A... A... Comprar... Tá bom? Eu não respondi a minha pergunta... Não sei qual é... Tem... Ó... Luzinete... Roma... Roma... Tem viagem no curso? Tem... A gente tem a Wine Travel... Que é o nosso programa de viagens... São viagens... Como eu disse... São viagens especiais... Você vai ter acesso a uma super viagem aí... Com... Com... Degustações super especiais... Tá... E aí os roteiros a gente vai soltando... Você vai escolhendo qual roteiro você quer ir... Conforme... O teu orçamento... Inclusive... Né... Se não for possível participar dessa degustação... Perca o certificado? Não... Não... O certificado... É pra... Você tem que assistir todas as aulas gravadas... O... A degustação ao vivo... Aliás... Também tem o seguinte... Viu... A degustação ao vivo... Ela é feita ao vivo... Né... É... Online... Mas... Ela fica gravada depois da plataforma... Então você vai poder assistir depois... Tá... Mas você não perde o certificado não... É... Legal... Vamos lá... O que mais aqui? Obrigado... Obrigado... Muito transparente... O que mais aqui? Deixa eu ver... Tem mais perguntas aí? É importante frisar que é a... Provavelmente a última turma do ano... Ah... Isso... Já ficou aberto por poucos dias... Pra galera aproveitar... Gente... O Murilo tá me lembrando uma coisa muito importante aqui... Essa vai ser... Muito provavelmente... Pra não dizer com certeza... A nossa última turma do Segredo dos Vinhos do ano... Não vamos abrir outra turma... É... Então se você quiser participar... Sugiro que você entre logo... Porque a gente vai ficar com essa... Essa... Essas vendas abertas por pouco tempo... Eu já vi... Já começou a aparecer um monte de gente comprando... 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 Vai chegar uma hora que a gente vai fechar... A gente vai parar... A gente não vai mais vender... Tá... Porque, como eu disse... Eu é que respondo todas as perguntas... Eu que tô aqui... Eu que vou falar... Eu que vou conversar com você no grupo dos alunos... Lá no grupo do WhatsApp... Então... Não dá pra gente ter... Nossa... Imagina se a gente tivesse mil pessoas lá... Adoraria... Com... Eu quero... Quanto mais pessoas falem de vinho... Melhor... Mas não dá... Imagina todo mundo perguntando... Então... É uma turma pequena... Então você precisa saber disso... Então não perca esse tempo... Tá... Já comprou... Legal, Ari... Boa... Boa... Eu posso... Não sei se... Dá uma... Wagner tá perguntando... Se você tá numa turma anterior... Se você assistiu todas elas... Você recebe automático, não é? Isso... Você recebe automático... Viúvo... Separado... Solteira... Enfim... Pode levar sim, tá? Legal... Ainda não consegui comprar... Maria José... Maria José... A gente vai mandar um link nos grupos... No grupo do WhatsApp... Com um número pra você entrar em contato... Caso você tenha alguma dúvida... Alguma dificuldade pra comprar... Tá bom? O link da quarta aula... É hoje... Quarta aula é hoje... A gente teve três aulas... Teve o documentário... Três aulas... E hoje... Né? Então... Mas esse vai ficar disponível... Pros alunos... Do curso Segredos Vinhos, tá? Já comprou e pagou... Que bacana... Oi, Violanta... Tudo bem? Quer assistir todas as aulas e receber o certificado? Vai... Quando terminar... Você termina... De assistir... Aí você recebe o seu certificado... Mas tem que assistir todas as aulas... Do curso pago... Do curso pago... É... Não tá falando do Segredos Vinhos, hein, gente... Não é... Esse aqui... O mapa do vinho não tem... Porque eu não sei... A gente tava com 1.400 pessoas... Agora tem 400... Como é que eu sei quem ficou até o final? Eu não... Não tenho... Não tem como saber, né? Quem não saiu um pouquinho e voltou... Não dá... Não dá... O valor... 687 reais... Em até 12 vezes de 68 e 57... Olha... Agora... Gente... Agora que tá só a gente aqui... Eu vou falar uma coisa pra vocês... Eu faço uma conta... Todo mês... Que eu falo com o pessoal aqui... Que é o seguinte... Eu faço... Eu compro os vinhos... Meus vinhos... Eu vou comprando... Eu vou anotando... Comprei lá... 200 reais em vinho... Economizei... Botei o desconto... Economizei 20... Eu somo 20... Mais 20... Mais tapa... Cara... Todo mês... Eu economizo mais do que a parcela do curso... Isso é... Não tem um mês que não acontece isso... E não tô falando que eu faço... Ah, mas Daniel... Você compra um monte de vinho... Não, não... Vinho isso aí que a gente usa... Que a gente bebe... Normalmente... Sabe... Fora... Esse monte... Esses outros bônus que você tem... Você tem... Cara... Tantas aulas... É... É... Muita... É muita informação... E olha... O Cláudio ganhou aí... Mil reais... Pra... Pra comprar os vinhos... Mas a gente sabe... Que comprar vinho... Não tá... Não é barato... É... É... Imagina você comprar o vinho errado... Quanto custa... Você comprar o vinho errado... Então... Se você tem conhecimento... Você compra melhor... É... Eu tenho uma... Uma... Umas amigas... Amigas da minha esposa... Que pedem... Elas pedem pra eu falar... Pra eu indicar alguns vinhos pra elas e tal... Eu falo... Pô... Mas como é que você acerta sempre o vinho que a gente gosta? E eu conversei com elas... Ah... A gente gosta de vinho assim... 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 Aí eu indico o vinho certo pra elas... Como que eu sei? Com conhecimento... Eu... 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 Entendi o que elas gostam... Qual é o tipo de vinho... Com mais acidez... Menos acidez... Mais leve... Mais encorpado... Pra isso... Pra aquilo... E eu sei o vinho que eu vou comprar... Isso vai acontecer com você também... Você... Depois desse curso... Você vai passar a ser a pessoa que vai dar a indicação... Tenho certeza que isso vai acontecer... Hoje sou eu que indico pra você... Você quando terminar o curso... Você que vai fazer... Até o final... Isso aí... Pra comprar no WhatsApp ou na sua... Pra comprar... Qual o link pra comprar? No WhatsApp... Tá lá... Na minha bio... Eu vou colocar daqui a pouco... Não consegui colocar aqui... Quando a gente terminar a live... Eu vou colocar na minha bio... Já pra você poder... Pra você poder... Comprar pela minha bio também... A camiseta é linda... É linda mesmo... Só pros alunos também... Tem que ser aluno do curso... Segredos do Luís... Não tem jeito... Comprei o Segredos do Luís... Já recebi o link... Como compra a camisa... Aí você fala com o pessoal... Depois do suporte... Eles dão essa... Eles vão mandar depois... Informação... Dizendo as estampas que tem... Os tamanhos... Tudo isso... Tá bom... Legal... Legal... Gostaria de uma indicação... Por exemplo... Um amigo... Então... Eva... Você precisa entender o gosto do amigo... Você precisa entender um monte de coisa... Sabe... É difícil eu te indicar um vinho só... Não dá... Como se esse foi um dos primeiros a comprar... No final... Quando a gente fechar... Todas as vendas... A gente compila... A gente recebe um... Um relatório da Hotmart... E a gente avisa vocês... Isso vai ser quando fechar o carrinho... Tá... Não parcela no boleto... Infelizmente não... E se a pessoa comprar... Já recebe o acesso... No e-mail ao curso... Ah... Importantíssimo... Assim que você comprar... Porque... O pessoal que já comprou agora... Já saiu... O pessoal deve estar lá... Fazendo... Já... Olhando o curso... Como é que está... Você comprou... Você vai colocar o teu e-mail lá... Fez lá... Compra... Pá... Vai chegar... No teu e-mail... Já na hora... O acesso... Pro Hotmart... Você já pode começar hoje... Se você quiser... Se você quiser... Terminar a noite... Assistindo o curso... Você já pode... Tá... Então é... Esse é o lado legal... Quer fazer uma aula amanhã... Quer fazer depois da manhã... Quer fazer no feriado... Quer fazer semana que vem... Você pode fazer quando você quiser... Tá bom... Ah... Vamos lá... Boa... Quantas... Quantas vagas estão disponíveis... Boa pergunta... Eu não tenho... A gente não tem... Um número exato... Mas a gente... Faz um cálculo aí... De quanto a gente consegue absorver... De todo mundo... As turmas são pequenas... São bem pequenas... Tá... Então... Eu tô vendo... Tá entrando... O pessoal tá comprando... Tá entrando compra aqui... É... O pessoal tá saindo da live... E entrando lá pra comprar... Se você não... É... Não comprar logo... Eu não sei... Eu acho que a gente deixa... Um, dois dias talvez... Isso aberto... Talvez... Poucos dias... Poucos dias... Eu não sei quantos dias... Não dá pra saber... A gente tenta... O pessoal pergunta... A gente tenta dar uma... Dar uma previsão... Mas é até ruim... A gente dá uma previsão... Porque se... Eu não sei quantas vendas tem... Mas se tem um monte de venda agora... A gente tem que fechar já... Eu não sei dizer... Entendeu... É difícil... É... Já quero saber... Os 15 primeiros... Só depois que a gente fechar... Todas as vendas... Tá... Aí vai ser... Mais pra frente... Mas calma que você vai saber... O número do WhatsApp... É... É o... Você não tá no grupo... Romênia... Se você não tá no grupo... É... Me manda... Pode me mandar uma mensagem direta... É... Que eu... A gente coloca no grupo... Pra você receber o link... Ou na minha bio... Daqui a pouco... Eu vou colocar lá o link... Pra você comprar... Tá... Obrigado... Obrigado Ricardo... Valeu... Então... O certificado... Gente... É só pra quem tá no curso pago... Tá... O certificado é pra quem tá no curso Segredo dos Vinhos... Não é pro mapa do vinho não... Mapa do vinho não dá... Não tem como eu saber... Com certeza não tem como eu saber... Mas no curso do Segredo dos Vinhos tem... Esse eu sei... Amorim... Tem... A gente fala bastante de harmonização lá... Agora... O mais importante é o seguinte... A gente tem aula de harmonização no curso Segredo dos Vinhos... Mas a gente também tem o nosso grupo do WhatsApp... Que a gente fica conversando ali... Cara... Se você tem uma dúvida... Ah... Eu vou fazer uma feijoada esse final de semana... Manda lá... Manda no grupo... A gente conversa... A gente troca uma ideia... Tá... É... O grupo do mapa do vinho é um grupo fechado... Que a gente tem aí... Que a gente tá fazendo a... A divulgação do mapa do vinho... Se você comprar o curso Segredo dos Vinhos... Você vai pra outro grupo... É um grupo aberto de alunos... Tá... É... Isso... Assiste a primeira aula hoje... Ótimo... Legal... Consigo trabalhar vendas com esse curso... Com certeza, Romênia... Com certeza... É o que eu falei... Imagina o seguinte... Você trabalha numa loja... Ou você trabalha na sua casa... Vendendo vinhos aí pela internet... E você recebe lá... Fala... Ó... Você agora tem esse vinho pra vender... O Puzzle... Puzzle... Tá... O que que é? É um vinho do Douro... Ah... Do Douro... Legal... É um Doc... Ah... É um Doc... Tá bom... Ele tem Turiga Franca... Turiga Nacional... Eu posso te dar todas as informações... Se você não tiver conhecimento... Você não sabe vender esse vinho... Isso é importante... Você precisa entender o vinho... Esse é... Então... Esse curso... O Segredo dos Vinhos... É também... Pra quem tá trabalhando com vinho... Sim... Com certeza... Pra Pixavista... Tem mais algum desconto? Pô... Adilson... Mais de mil reais de desconto... Cara... E já... Aí... É... Tá bem bacana esse preço aí... O Júlio perguntou se... Ele pode comprar pra esposa dele... Ah... Júlio... É... Júlio... Pode comprar pra esposa... Com certeza... É... Um belíssimo presente... Não tenho dúvida... É... Você vai comprar... Você vai colocar os dados de acesso... Se você quiser colocar o seu e-mail... Ela vai ter que usar o seu e-mail pra acessar... Ou você pode colocar o e-mail dela... Já vai direto pro e-mail dela o acesso... Pode sim... Qualquer um pode comprar... Pra quem quiser... Pra esposa... Marido... Parente... Pode dar de presente aí... Tranquilamente... Tá... As aulas tem uma duração aí... De... Quinze... Dez... Dez acho que não tem... Deve ter quinze minutos... Até vinte e cinco minutos... Cada aula... Tá... É mais ou menos isso... Legal... Legal... Bom... Gente... Acho que é isso aí... Né... Acho que a gente... Conseguiu tirar algumas dúvidas... De qualquer forma... Olha só... É... Se você tiver mais dúvidas... O pessoal do suporte vai estar à disposição... Você vai receber um número do WhatsApp lá... Você pode clicar... Manda sua dúvida... Tua pergunta... Eles vão responder... Vão te... Vão te ajudar... Eu tô por aqui... O que eu puder te ajudar também... Sem dúvida... Te ajudo... Agora... Olha... De verdade... Queria muito ver vocês... Na nossa última turma... Do Segredo dos Vinhos... A gente fez um preço muito especial... Não vamos ter mais esse preço... Com certeza não vamos... É a última vez que a gente vai ter esse preço... Porque não dá mais pra segurar... As coisas aumentam... Você sabe como é... Mas a gente segurou... Porque é a última turma do ano... É muito especial essa turma... Tá... A gente vai ter essas viagens... Wine Travel... A gente tem esses bônus... Esses brindes... Pô... Imagina... Cara... Você receber um... Um... Sacarrolhas... Com o teu nome escrito... Não é o meu nome... Esse aqui é meu... Tá... O meu nome aqui é meu... Mas vai o seu nome escrito aqui... Você vai poder usar... É muito bacana... É muita informação... Muito conteúdo... E esse grupo do WhatsApp é muito rico... As pessoas... Realmente... Ficam até amigas lá... Então é... É muito bacana... Vale muito a pena... Por um preço... Que me parece muito... Muito razoável... Né... 687 reais... E... Você pode parcelar ainda... Você ganha esse monte de bônus... Vale a pena... Tá... Dois cartões... Ah... Pode pagar em dois cartões... Você pode pagar em dois cartões... Se você quiser... É... Não tinha isso antes... Né... Agora tem... Antes não tinha não... Se tem alguém de turma anterior aí assistindo... Não tinha... Essa é a primeira vez... Nem tava lembrando disso... Você pode dividir em dois cartões... Se você quiser... Mas... Puta... Cara... 34 reais por mês... Divide com a esposa... Divide com o marido aí... Faz isso já... Já junta aí os dois... Cada um... Cada um... Casa um cartão aí... Já põe 34 reais por mês... Cada um... Puta... Você vai... Você vai reinar aí depois... Você vai ser... Vai ser a referência... Você vai poder ser a referência... Num próximo almoço... Lembra que eu falei pra vocês... E a gente tem o objetivo de trazer pra vocês... Os vinhos... Você vai aprender aromas... Sabores... Você vai aprender a degustar o vinho... Tudo isso de forma... É... Prática... E descontraída... E olha... Com 100% de segurança e confiança... Tenho certeza que você vai ter 100% de segurança e confiança... E com resultado rápido... Quem começou... Já tem gente assistindo as aulas... Quem começou... Certamente... Semana que vem... Tá diferente... Não tenho dúvida... Depois me manda... Quem começou agora... Me manda depois... Me diz como é que tá... Certamente vai estar muito melhor... Tá... Então... Gente... É isso... Ah... Tem mais dúvida? É... Mas eu compro o curso... E agora não é até o final... É até depois do fim... Ah... Legal... Legal... Até... Mudou a hashtag... Não é mais até o final... É até depois do fim... Boa... Legal... Muito bom... Muito bom... Isso aí... Como faço pra receber o certificado... Curso Segredo dos Vídeos... Já concluí dois anos... Precisa ver lá a Violanta... Manda uma mensagem pro nosso... Pro pessoal lá do suporte... Precisa ver... Não sei se faltou alguma aula... Eles ajudam você... Com certeza... Porque é automático... Não é a gente que faz... É a Hotmart que solta o seu certificado... Então... Deve ter alguma coisa lá pra soltar... A gente... Mas a gente vê... É da Violanta... Tá... Gente... Muito obrigado... Agora a gente vai encerrando... Acho que já... Já deu pra gente tirar bastante dúvida... Mas estamos à disposição... Nossa equipe está à disposição aqui... Tudo que vocês precisarem... Falem com a gente... Espero muito estar com vocês... De verdade... Porque... Olha... Vai ser muito bacana... A gente fazer as nossas degustações... Se encontrar pessoalmente... Viajar juntos... Vai ser muito gostoso... Tá bom? Já a gente... Valeu mesmo... Brigadão... E... Até a próxima... Aliás... Para os alunos... Até depois do fim... Tchau... 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 Tchau...